Todos estão esperando o programa da Bandeirantes, onde vai haver uma espécie de, uma tentativa de debate entre os presidenciáveis, especialmente entre o Lula e o Bolsonaro. Está todo mundo ali, ansioso pelo momento. É o primeiro momento que um deputado vagabundo, sem expressão nenhuma, deputado do centrão, da periferia, poderá discutir com um estadista, com um presidente da República, Lula. É claro que em condições extremamente especiais, o deputado que nunca trabalhou vagabundo virou presidente. O presidente foi para a cadeia, saiu, mostrou sua inocência e, como desafiador, está ali para mostrar que Bolsonaro é um falastrão. Eu não sei se vocês repararam, gente, mas a grande sede, a grande sede, o grande lavar de alma, a grande catarse que ocorreu nessa batina do Lula no Jornal Nacional, não foi de ordem propriamente, intrinsecamente política, ela foi da ordem do fim da tagarelice. As pessoas estavam querendo que a Globo ficasse em silêncio, que parasse a tagarelice. Não é que as pessoas queriam calar a Globo, algumas pessoas autoritárias confundem. Vamos fazer a Globo ficar em silêncio. E umas entendem, vamos calar a Globo, vamos censurá-la. Não. Muitas vezes, se você explica para as pessoas o próprio sentimento delas, elas percebem por que elas queriam que a Globo ficasse em silêncio. Elas não queriam, de maneira nenhuma, uma ditadura, uma censura, o fim da Globo. Muitas vezes, quando as pessoas falam isso, elas estão apenas pedindo para que alguém vá lá e diga para elas, olha, o que vocês fazem é tagarelice, é o nhaum-nhaum-nhaum-nhaum-nhaum-nhaum-nhaum-nhaum. É a música ruim, é o barulho. Nós estamos cansados da voz do Bonner, nós estamos cansados do barulho. Chega! E aí Lula colocou para cada barulho um sentido. Para cada porcaria, sem nexo, sem lógica, para cada porcaria apenas está ali para aparecer do Bonner e da Rede Globo. Lula colocou uma resposta plausível. Ele fez voltar a racionalidade ao mundo. E era isso que as pessoas queriam. As pessoas queriam, nós queríamos, todos nós queríamos. Às vezes a gente nem sabia que era isso. Mas era isso. Fazer com que a Globo ficasse em silêncio, escutasse, ouvisse coisas importantes e parasse com a tagarelice. O discurso da corrupção era tagarelice. E mesmo o Bonner tendo que confessar, iniciando uma confissão, um quase pedido de desculpas, dizendo para o Lula, olha, o senhor não deve nada à justiça. Mesmo ele falando isso, a tagarelice não parou, porque logo em seguida ele veio, voltou nas questões a respeito do qual Lula era inocente. Então a tagarelice não para, mesmo quando ela diga que vai parar. Ela é impossível de ser parada. Por quê? Porque a tagarelice, ela funciona dentro do regime do capitalismo financeiro. O que é o capitalismo financeiro? É fluxo de dinheiro que produz dinheiro, sem passar pela produção. Aparentemente sem passar pela produção, porque se há financiamento, lá na base houve trabalho, ou pelo menos se espera que um dia haverá trabalho, ou trabalho presente, ou trabalho futuro. Somos nós que vamos fazer mais valia para que alguém possa vender ações e fazer especulação. Mas, para quem está fazendo o jogo da especulação, dinheiro gera dinheiro, gera no vazio. E que, de fato, de certas vezes é isso. Então, o mesmo fluxo da produção do dinheiro, como ele corre pela internet e a comunicação e o dinheiro correm juntos, a comunicação vai fazendo com que ela própria se torne uma geração por geração. Ela se gera. Ela faz uma geração sem pais e mães. Então, o número de palavras aumenta, a simbologia aumenta, como o dinheiro, sem que exista o correspondente de significado. Do mesmo jeito que o dinheiro não tem lastro, as palavras não têm sentido. Há uma espécie de semi-inflação. Então, isto é a tagarelice. Ela é, né, do mesmo a ordem do fluxo do dinheiro na internet, do fluxo do capital financeiro que corre pela internet e só aumenta por conta da maquinaria da internet. Aumenta na velocidade e no tamanho que vem aumentando. Ora, é exatamente essa a sensação que nós temos, né? Meu Deus do céu, como pode, como pode, né? O dinheiro gerar dinheiro e produzir milionários em cima do nada, em cima de um trabalho que não aconteceu, que é uma promessa de trabalho, que é a dívida, né? Não te dou crédito e você me dá juros. E eu espero que você trabalhe e extraia mais-valia para me pagar. Mas, você já me deu os juros, então já vai computando, né? Nos fluxos do dinheiro magnético, dinheiro, 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 dinheiro. E junto disso, dado que o meio pelo qual o dinheiro corre é comunicacional, então palavras, palavras, palavras. Ambos, um sem referência, o outro sem referência. Um sem lastro de ouro, o outro sem sentido. Esta é a tagarelice. É por isso que os meios de comunicação, eles se transformaram em tagarelice. Por isso que os meios de comunicação se transformaram em música ruim. Tudo que é fácil e tudo que não tem sentido, tudo que não tem referência, transborda nos meios de comunicação. E Bonner é a voz da Globo da tagarelice. A tagarelice chega a tal ponto que você tem um você que sabe, né? Onde as pessoas são empurradas para falar daquilo que não podem falar. Falar da dor própria, se exporem para o voyeurismo e a maldade popular. A tagarelice leva a isso. Ao voyeurismo e a maldade popular. De modo que a revolta contra o dinheiro é a revolta contra a comunicação. Chega desse dinheiro sem lastro. Chega desse dinheiro que não tem ainda nenhuma mais-valia. Chega desse dinheiro que está correndo, comendo o futuro. Chega dessas palavras que não tem sentido. Chega dessa inflação de tagarelice. Então, o calabouca Rede Globo muitas vezes parece autoritário. E às vezes algumas pessoas são autoritárias. Mas o que move aquela catarse, o que moveu aquela catarse da sabatina, foi o Lula poder ter trazido para calar a boca, não a censura, e sim o sentido. Falar coisas com sentido. E Lula falou coisas com sentido. É isto. Presta bem atenção agora. Presta bem atenção agora. É isto, é exatamente isto que faz com que cada um de nós, mesmo que não perceba, esteja ansioso pelo debate na bandeirantes. Por quê? Porque eles querem ver o símbolo do sem sentido, o símbolo da desreferencialização, o símbolo da banalidade, o símbolo do homem que não fala coisa com coisa, O símbolo do terraplanismo, o símbolo de carnal e banal, carnal banal, Leandro Banal e Cuca Pondé, que são os ícones daquilo que fala sem falar nada, todo dia, sem nenhum sentido, sem nenhuma utilidade, sem nenhuma importância. Isso culminou no candidato deles, Bolsonaro. Ele é este símbolo do falastrão, da tagarelice, da música ruim, não à toa o sertanojo que está junto com ele. Aquilo que impregna, que não nos deixa ficar em silêncio, que dá dor no ouvido. A mesma tagarelice da Globo é a tagarelice do Pondé, do Banal. Era a tagarelice do Olavo. Falar coisa sem sentido para que você ficasse louco. O Steve Bannon faz isso como tática política. Encher a internet de frases, fake news, teorias da conspiração. Nunca parar de falar para que o pensamento não se exerça, para que a consciência não apareça. Bolsonaro não tem programa, então ele precisa falar. E ele está num momento, nesses últimos quatro anos, que o mundo o ajudou. Dado que o mundo é o mundo daquilo que não tem sentido, da pós-verdade, o mundo, exatamente o mundo da tagarelice, o ajudou. E ele surfa na tagarelice. Então as pessoas estão ansiosas, nós todos estamos ansiosos, para que o Lula diga coisas com sentido. E com isso, cale a tagarelice. Devolva a tagarelice para as comadres. Põe a racionalidade como uma cruz enfiada no peito do vampiro, no homem que suga o sangue dos brasileiros com a sua tagarelice. Petrobras, o TSE, o TRFQ, todo mundo é meu inimigo. E o comunismo, só coisa sem sentido. Só coisa sem sentido. Só coisa que é o quê? O dinheiro sem produção. A palavra sem referência. O discurso da tagarelice. Para que você não pense. Para que o pensamento não se produza. E aí todo mundo fica ansioso, esperando que o Lula venha. Enfim, uma garrafa na boca do tagarela. E depois, uma cenoura no ânus do tagarela de Bolsonaro. A catarse não é à toa. E a espera da catarse também não é à toa. Todos nós estamos ansiosos para dizer para o Bozo. Se o seu rabo não produz fezes. Se o seu rabo não produz mais nem flatos. Isso não precisa obrigar a sua boca a produzir fezes. Seus lábios produzirem flatos. Você pede e caga pela boca. E hoje, o Lula, sabendo que você está entupido por baixo, vai lhe entupir por cima. É isso que todos esperam. Deleuze foi o filósofo que denunciou a tagarelice. E hoje, venham para o Telegram exatamente por causa disso. Eu postei no Telegram o trecho do Rossellini citado por Deleuze sobre a tagarelice. Sobre a exposição. Se você estivesse já no Telegram, já estaria integrado na lição de hoje. O que eu estou falando aqui, gente, é uma aula. É uma aula onde a fala tem importância. Contra aquela fala desimportante. Gente, antes de sair do vídeo, dá o like e faz o comentário fixo. E você já entrou no nosso Telegram? Entra! Daqui a pouco a gente volta. Transcrição e Legendas Pedro Negri